O que é se minha namora, de mulher pela cidade, ou num beijo de picoca, pego até sem saudade. Eu tenho sonhos em todos os anos sem você, eu, há um gol em mim, pois aquele beijo que me deu. Eu sinto adolescente, quando você chega vai ser forte. Eu nunca me senti assim, e vou até hoje. Conheço o amor na minha, acho que essa vez é pra valer, já me estou no dia de chuvinha. Nós dois não iriam de coxinha, só vou pra você me exerir. Conheço o amor na minha, acho que essa vez é pra valer, já me estou no dia de chuvinha. Nós dois não iriam de coxinha, só vou pra você me exerir. É, e de coxinha é bom demais, hein? O que é se minha namorada, de mulher pela cidade, ou num beijo de picoca, pego até sem saudade. Eu tenho sonhos em todos os anos sem você, eu, há um gol em mim, depois aquele beijo que me deu. Conheço o amor na minha, acho que essa vez é pra valer, já me estou no dia de chuvinha. Nós dois não iriam de coxinha, só vou pra você me exerir. É, e de coxinha é bom demais, acho que essa vez é pra valer, já me estou no dia de chuvinha. Nós dois não iriam de coxinha, só vou pra você me exerir. É, e de coxinha é bom demais, acho que essa vez é pra valer, já me exerir. Pois é. Vamos. Vamos. Vamos.